A amizade era desde a infância. Todo mundo conhecia. Os dois eram grudados, os dois andavam juntos. Todo mundo conhecia, liberdade, um ir na casa do outro. Sempre foi assim. 20 anos de amizade. E Gabriel agora é velado em Piracaia, assassinado por quem era o melhor amigo. O assassino confessou o crime. Mas Eduardo, que é filho de um vereador da cidade, acabou solto na audiência de custódia. Dar uma facada à pessoa já está com a intenção de matar. Meu modo de pensar. A facada foi aqui no pescoço, na costela e no abdômen. Tudo aconteceu em uma das casas do sítio do vereador de Piracaia, no interior de São Paulo, Carlinhos Chimenez, que é pai de Eduardo, o autor das facadas. A propriedade do vereador é essa daqui que o Alain Santos está mostrando para você agora. Como é, obviamente, no local privado, a gente não pode entrar. Mas, segundo a família da vítima, era muito comum, todo final de semana, os então amigos, tanto o Gabriel quanto o Eduardo, virem para cá e ficarem juntos, se divertindo. Foi o que aconteceu naquela noite. Eles vieram para cá com pelo menos outros dois amigos. Em determinado momento, o Gabriel percebeu que o Eduardo tinha bebido demais. O Eduardo falou, eu vou pegar a chave do carro, vou lá para o centro. O Gabriel, percebendo que seria muito perigoso o Eduardo pegar o carro sozinho, decidiu esconder a chave. Pegou a chave, colocou no bolso e falou, Olha, Eduardo, vamos dormir aqui. Amanhã a gente vai embora. Foi o que o Gabriel fez. Com a chave guardada, foi para a cama, foi dormir. Só que, enquanto isso, o Eduardo foi até a cozinha, pegou uma faca e golpeou o melhor amigo. Um corte no pescoço e outros dois na região da barriga. Gabriel saiu daqui com vida. Foi levado para o hospital pelo próprio autor das facadas, mas não resistiu. Gabriel foi praticamente abandonado por Eduardo na frente da Santa Casa, enrolado em um edredom. Mas ele ainda estava consciente e conseguiu contar aos enfermeiros quem havia cometido o crime. Ele falou quem era, falou o nome da pessoa, inclusive ele colocou a senha no celular e deu para a enfermeira, para a enfermeira poder olhar o celular dele para ver quem era. E ele estava muito consciente. Pouco tempo depois de falar o que havia acontecido no sítio, Gabriel teve complicações por conta dos golpes e morreu. O Gabriel é um jovem querido por todos, por todos que conhece, entendeu? Sabe que é um menino trabalhador, sempre agradou todo mundo. Onde ele está, tem alegria. Com as informações dadas por Gabriel, a polícia foi até a casa de Eduardo. Ele confessou o crime. A conduta da juíza de ter libertado um assassino, se fosse com a família dela, se fosse com o filho, com a mãe, com o parente dela, será que seria da mesma forma? A polícia conseguiu prender o autor das facadas em flagrante. Ele foi trazido aqui para a delegacia, que o Alain Santos está mostrando para você agora, e horas depois teve a audiência de custódia. A primeira informação que chegou para os juízes era de que Gabriel ainda estava com vida. Portanto, aquilo seria uma tentativa de homicídio e, naquela situação, o autor das facadas seria liberado. Mas, segundo a família, Gabriel morreu às seis e meia da manhã. Às dez foi o horário da audiência de custódia. E a juíza acabou libertando o autor das facadas, que agora está livre nas ruas da cidade. Prendeu o indivíduo em flagrante. E o mesmo foi para a audiência de custódia. Às dez da manhã, agendado, segundo informações que a gente tem. E o óbito foi constatado às seis e meia, como a gente tem provas no atestado de óbito. Às seis e meia da manhã. E o meliante, filho de um vereador muito conhecido aqui da cidade, que acha que a nossa terra é uma cidade sem lei, bancou um grande advogado pelos comentários para tirar. Acho que o mínimo que tinha que fazer era ele honrar com o salário que a gente paga dele aqui na cidade, não para bancar, para sustentar uma matança, um assassinato que o filho fez. O sítio do vereador, onde o crime aconteceu, fica a cerca de 20 quilômetros do centro da cidade. Apenas os funcionários dele estavam ali. Ninguém quis gravar entrevista. Meu sobrinho está aí, sendo sepultado. Completaria 21 anos no próximo dia 28. Então, peço apoio de verdade da Band. Confio no programa do Datena e confio muito que seja feita a justiça. Cobrem, por favor. Estampe a foto de quem fez essa crueldade. Que é uma crueldade. Foram três facadas. Isso não é justo. Foi preso em fragante e está solto. Isso revolta a gente.